Olá amigo cafeicultor, você já jogou esterco de galinha na sua lavoura? Qual foi a reação? Tem uma piadinha entre os agrônomos que fala o seguinte Se o agrônomo não estiver dando conta da lavoura, basta jogar um esterco de galinha que ela melhora Será que é assim mesmo? E por que ela melhora? O que é que tem de tão bom no esterco de galinha? E isso nós vamos descobrir hoje, aqui no Pé do Café Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável Central do Adobo, referência em nutrição de plantas Simonésia, caratinga e manhu açu Mas antes de começar, eu quero dar uma lembrada no pessoal de Sentar o dedo no like Porque é assim que o YouTube e o Facebook trabalham Se tiver mais like, ele indica o vídeo para as pessoas E o nosso canal só se mantém vivo, porque tem gente assistindo, é claro Então, ajude no Pé do Café a chegar para mais amigos Compartilhe no WhatsApp Nós temos grandes planos para ajudar a melhorar a cafeicultura E com a ajuda de vocês, nós vamos concretizar Comente aqui embaixo se você já indicou o canal para alguém E eu vou gostar muito de saber E bora para o vídeo O estergo de galinha contém alguns elementos Como ácido fúrfico e ácido úmico Que ajudam no fortalecimento da planta Mas qual o grande pulo do gato do estergo de galinha? É a grande quantidade de fósforo que ele contém E aí? A resposta da lavoura tem muito a ver com o nível tecnológico da lavoura E o que eu chamo de nível tecnológico É o tanto que essa lavoura recebe de cuidados Tanto na parte de nutrição, quanto no combate a doenças E também na condução da planta, como desbrotas, cuidados na colheita e tudo mais Pois bem, lavouras mais descuidadas, com nível tecnológico mais baixo Costumam dar um resultado maior, mais visível do que as lavouras bem cuidadas Igual você dá o biotônico fonturo para uma criança que está magrinha E para outra que está bem fortinha Na criança magrinha, o resultado vai ser muito mais do que na fortinha Eu particularmente, nos meus anos como agrônomo Raramente apliquei estergo de galinha em uma lavoura E não é porque eu não recomende, porque eu acho ruim Pelo contrário, eu acho muito bom Mas a parte operacional e o cheiro São fatores que me estimulam sempre a buscar outras soluções E quais os caminhos disponíveis para obter o resultado do estergo de galinha? Primeiro, ter um solo bem drenado Com o manejo do mato bem conduzido Trabalhando com a vegetação natural Ou, por exemplo, implantando a braquiária E que vão produzir matéria orgânica E ajudar o solo a manter os níveis mais elevados de alguns elementos Mas e o fósforo, que não vai ter nessa reciclagem? A gente usa o adubo químico Não só o fósforo, como todos os outros nutrientes Que pode ser colocado de forma equilibrada e eficiente Eu conheço muitas lavouras de alta produtividade Que nunca trabalharam com compostos orgânicos Isso não quer dizer que ele seja ruim Pelo contrário É que o composto orgânico pode até ficar mais barato Mas exige um trabalho muito maior Inclusive de acompanhamento dos teores de matéria orgânica Que pode conter teores elevados de um elemento e baixo de outros Ao optar pelos compostos orgânicos Não é interessante que você faça isso só em um ano É recomendado que você faça por mais anos 4, 5, 6 anos seguidos Essa prática faz subir o nível de nitrogênio no solo O que traduz em economia mais lá pra frente Então, esse aumento de massa orgânica É muito benéfico para o solo e para as plantas, é claro Voltando ao fósforo Ele é importante para o cafeíro Principalmente e obrigatoriamente no plantio Ele deve ser aplicado no suco e nas covetas Para fortalecer as raízes Ai de você se não colocar Já na planta adulta Essa exigência diminui E no café é até menor que em outras culturas Aí pode ser compensador o adubo químico Apesar do preço alto hoje em dia Lembrando que toda decisão E aplicar fósforo ou qualquer outro nutriente Deve ser baseado pela análise do solo Tem várias fontes de fósforo químico O solúvel, por exemplo Para um resultado mais rápido E outros com liberação mais lenta Quando o pH do solo está muito ácido O solo está com um teor de alumínio muito grande A CTC, que é a capacidade de troca de cátions no solo, é baixa Nessas condições, o solo precisa de um fósforo de liberação mais lenta A recomendação é corrigir o solo primeiro com calcário e aplicar depois Senão esse fósforo vai se ligar a outros minerais e se perder Um detalhe importante é que a gente tem que aplicar o fósforo no chão limpo Geralmente após a panha do café Isso é um erro, viu? Porque o fósforo se liga rapidamente ao alumínio e o ferro que fica lá no solo E ficam inertes Então ele deve ser aplicado sob cobertura Sob compostos orgânicos Para ser absorvido de forma mais gradual E dentre várias soluções que a gente pode ter com a fonte de fósforo Eu vou conversar com a Damares Que é da Ferticor E ela vai trazer uma solução para a gente nesse quesito Damares, o que a Ferticor tem de solução para a gente? Gustavo, a Ferticor lançou um produto O FT Energia Ele é um fosfato bicálsico E a vantagem é que ele fornece fósforo e corrige Nós temos uma jazida É característica do nosso próprio mineral Ele não é uma mistura de produtos E eu costumo falar que ele é um 7 em 1 Então ele tem fósforo Ele tem esse poder de correção O PRNT dele é de 95% E ele tem cálcio, magnésio, enxofre, silício e bórezinco Porém é um produto biológico É um produto orgânico que a gente fala Porque ele tem uma acidulação orgânica Ou seja, o uso da microbiologia Para disponibilizar esse fósforo de maneira mais lenta Então ele tem aquele start inicial Que são 30% já inicial E depois ele vai liberando ao longo do tempo Isso para a planta café é fantástico O esterco da galinha Ele sofre uma acidulação no intestino dela Então a galinha ingere o fosfato bicálsico O FT Energia é um fosfato bicálsico E aí o processo do intestino da galinha Ele faz essa acidulação orgânica Quando eu levo isso para o processo da Ferticor Eu simulo essa acidulação orgânica Com o objetivo de ter o fósforo disponível para a planta Na molécula que ele já fica ali no solo E a microbiologia desses ácidos orgânicos Vai começar a trabalhar nesse solo Multiplicando a vida Multiplicando a presença ali Da parte de bactérias, de fungos, de aminoácidos E eu vou conseguir destravar O fósforo que tiver nesse solo também Através dessa microbiologia Então eu transformo o fósforo não lábio em lábio Isso a gente começa já a ver os resultados O fósforo disponível pelo não disponível Isso, o fósforo disponível pelo não disponível Então isso quem faz é uma reação Uma reação química através de ácidos fracos Então esse processo que nós criamos Foi justamente pensando nisso Em simplificar e entregar melhor tecnologia para solos tropicais E eu posso usar o produto qualquer época do ano? Pode A gente está indicando a antecipação Nesse período agora a gente já recomenda Março, abril, maio, fazer a aplicação do produto É um produto aí que ele tem CAO, MGO, óxido de cálcio, óxido de magnésio E ele não queima O pH dele é 7.8 Então ele é um produto que é fácil de aplicar Ele não vai sapecar Essa é uma grande preocupação hoje com relação à mão de obra também E com esse PRNT de 95% A gente vê resultados aí com 5 meses após a aplicação É um produto barato, acessível Que vai diretamente da mina para o produtor A gente tem essa vontade A Ferticore é uma empresa nacional Isso traz para a gente um grande benefício E o pessoal, por exemplo, lá da Bahia, por exemplo Que tem café e quer utilizar Como é que ele faz para poder comprar o produto? A gente atende já a nacional Isso é um grande diferencial da Ferticore A gente atende Bahia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul A gente consegue fazer essa entrega a nível nacional Eu queria agradecer você, Damares, pela entrevista E dizer para você, cafeicultor Que a tecnologia está disponível para aumentar a nossa produtividade O papel do No Pé do Café é filtrar as opções viáveis E com o melhor custo-benefício E se você gostou desse conteúdo Ou ficou com alguma dúvida Escreva aqui nos comentários E não se esqueça de Sentar o dedo no like Muito obrigado por nos acompanhar Um forte abraço E até no próximo No Pé do Café Central do Adobo Referência em nutrição de plantas Simonésia, Caratinga e Manhuaçu Keep Green Sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva Um produto ICL Impacto para um futuro sustentável A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras Para nutrição e fisiologia de plantas Apresenta o Keep Green O primeiro biofetilizante da ICL a nível mundial Que inaugura a família Bios O Keep Green Reduz estresse térmico e hídrico Proporciona maior concentração de clorofilas nas folhas Favorece a abertura e controle estomático do seu cafeiro Keep Green Sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva O primeiro biofetilizante da ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras nas folhas O primeiro biofetilizante da ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras nas folhas